é vermelhinha, preto vermelho tirando a novilha menorzinha, fazendo uma parte mais uma vez sem o tronco o que que aconteceu? eu separei o lote das novilhas mais pesadas e essa entrou com o mais leve então as cabeceiras minha tá todas aqui e eu não poderia colocar a pequenininha no meio mas eu tenho que tirar dessas vacas então qual que foi a saída? colocar a pequena junto com as vacas e depois retirar ela sozinha são duas novilhas as vacas são boas pra trabalhar elas já tem esse costume de vir pra cá e os bezerros ficarem já é um costume do manejo nosso aqui o senhor achou o chapéu, seu dito? eu não achou o chapéu tô vendo a garupa do cavalo, hein? será que eu vou ter que descer aqui, hein? aí, gurizada, isso pronto 42 cabeças nessa, eu acho que eu vou vou colocar junto com as outras lá no fundo ali nessa? é as vacas vão o 41 e o 42 tá livre? tá já com as 8 gorda, já pode tirar ela de lá junto com as da mojada é 4 e o 42, aí eu colocaria esses lotes de... tem que confirmar quantas cabeças tem lá pra me ver vamos jogar essas vacas pra um lado e aí já conta ali pra saber aí já decide o que a gente vai fazer o que acontece, pessoal? a minha lotação máxima por piquete, que eu sempre pergunto é de 100 cabeças por quê? tudo relacionado à questão da distribuição de coxa então mais que 100 cabeças fica ruim né? aí eu tenho que colocar coisa de plástico e tal então pro manejo não facilita então eu coloco os piquetes, as piquetes são todos divididos em 2 ao 1,5 lotação de 100 cabeças e esse faz a lotação vou contar quantas novilha tem aqui aí eu posso selecionar o pasto adequado que eu tenho um pasto que é um pouquinho maior e tem maior quantidade e também de coxa essas vacas aqui são vacas que abortaram, que não emprenharam todas vão pro abate, assim a gente faz a seleção já estão na fase de terminação algumas estão magras ainda, mas vão ficar aí pra um bom tempo mas não deixa de comer uma ração de determinação algumas estão vazias com bezerro no pé bezerro de 6 meses comendo a ração também, já se adaptando aí já não vão se sentir na desmama é novilha mesmo, Edson é novilha mesmo 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 Obrigado.